Música Então vamos brindar Jogue seu copo pro ar Um brinde a vida, um brinde a bebedeira Um brinde pra galera que é solteira Então vamos brindar Jogue seu copo pro ar Um brinde a vida, um brinde a bebedeira E pro dia de hoje, porque hoje é sexta-feira Música Esperei tanto pra chegar o final de semana O patrão pagou, tô cheio da grana Alô garçom, traz whisky, Red Bull Um brinde, tim-tim É hoje que o sertanejo vai bombar Só volto pra casa quando o dia clarear Vou pro estouro, hoje tô só o ouro A festa começou e não tem hora pra acabar Então vamos brindar Jogue seu copo pro ar Um brinde a vida, um brinde a bebedeira Um brinde pra galera que é solteira Então vamos brindar Jogue seu copo pro ar Um brinde, tim-tim Oh!